Eu quero que você seja a minha herdeira. Ih, doutor Omar, mas é bom tomar cuidado. Tem uma galera querendo se apoderar desse império. Um sucesso de João Emanuel Carneiro. Não tá sabendo de nada, hein? Tô montado na bufunfa, dei o strike na roleta. Bolsa de valores, tá ligado? Cobras e Lagartos. Estreia amanhã a partir de 3h30 da tarde, no Viva.